Eu lembrei agora de uma história muito boa, teve uma discussão, no dia que o Vasco foi eliminado pro ABC, tava Roberto Abarroso, tava o Tiaguinho da Band. Tu tem uma memória muito boa, né? Eu tô aqui de cara. Ah, mas essas coisas assim, essas coisas me marcam. Pô, mas tem várias coisas que eu podia contar, tipo, eu tenho várias histórias com entrevistas de jogadores, por exemplo. E deu branco na hora. Mas assim, eu vou lembrar, sei lá, se um dia você falar que alguém, é... Pô, você já foi na sala de troféus do Vasco? Sei lá. Vou falar, pô, uma vez eu gravei uma matéria com o nenê lá. E aí eu vou lembrar. Você sabe, sabe, eu preciso de coisas assim, senão não vem, não precisa ser de coisas muito específicas, não vem na minha memória desse jeito. Eu lembrei de uma discussão, porque eu falei assim, eu tô, não tem nenhum ano de cobertura em loco, né? Aí eu falei, cara, meio que desabafando com aquela resenha só. Foi no dia que eu até brinquei no negócio do BBB, o pessoal ficou, ih, o cara de sapato e não sei quem foi eliminado. Foi nessa, você tava, não tava? Não, eu tava, eu tava. Então, foi nessa, foi depois do jogo do ABC. Aí, não sei o que a gente tava discutindo, eu falei, cara, tem hora que o pessoal faz umas perguntas meia merda na coletiva, que assim, merda que eu diga assim, é que não tem nada com nada. Aí o Thiaguinho falou assim, pô, Diego, deixa eu te falar uma parada, de repente você não sabe porque você não trabalha em emissora. Mas às vezes tem algumas perguntas que vêm de cima. Às vezes tem um fechamento de matéria, aí te botam de bucha lá só pra fazer a pergunta. Eu anuncio, eu falo, a gente tem uma pergunta aqui que é da produção, dependendo da pergunta, tem uma pergunta que é da produção, uma matéria especial que a gente tá fazendo? Porque é isso, acabou de acontecer o jogo, você vai perguntar de uma coisa, um especial que a gente tá gravando. Eu anuncio antes, eu falo. Aí eu falei, nossa, aí me explicaram, eu falei, ah, tá, agora eu já sei quando sai essas perguntas malucas. E aí, por exemplo, você já teve alguma incumbência, assim, de, cara, tipo, o time tá na fase horrorosa, o pau tá comendo, o treinador tá puto aqui, e me veio uma pergunta de cima muito merda, que assim, é por causa de uma matéria que tu se colocou na soção meio constrangedora? Por exemplo, eu lembro de uma, que não foi nada nesse sentido, mas, por exemplo, me assustou um pouquinho, numa coletiva que o Nenê deu no CT, você tava? Aí, tipo, o Vasco tava naquele rolê estranho. E eu fiz a pergunta? Não, não, a tua, a tua não foi nada de tão demais, mas, assim, nesse dia, o Vasco tava na situação meio embaraçosa. Ah, e eu perguntei do PSG. Não, tu perguntou de Champions pro Nenê. Ah, isso sempre, gente, o Nenê já sabe. E a TNT é a casa da Champions, mas, assim, você, ou algum episódio que você viu em Logos, se ele é uma situação muito embaraçosa, assim... Foi que o Nenê curte falar de Champions, né, então toda vez que eu tinha que fazer a pergunta pra ele, ele levava na boa, assim, ou sobre Champions, ou sobre o Neymar, mas aí ele já sabia que, de alguma forma, eu ia perguntar nisso. Mas, às vezes, também, é que a gente hoje vive uma fase um pouco diferente da TNT. Eu não tenho um canal de esportes 24 horas no ar. A gente usa muito as coisas na rede social. Então, eu, quando eu vou pras pautas, eu penso, o que vai ser útil pra gente? O que a gente vai, de fato, usar? E, assim, uma coisa que eu aprendi na prática é que o recorte de rede social, ele é completamente diferente do recorte de TV. Quando eu ia pra TV fazer... Quando eu ia pra externa fazer matéria, eu ia fazer uma matéria sobre a quantidade de faltas que o... O aproveitamento do número de faltas do VASC. Quem bate, quem não bate, quanto tempo não faz, nananã. Então, eu pesquisava a pauta, eu ia com isso, eu perguntava isso na entrevista coletiva. Mas, se eu for pra uma entrevista coletiva, a resposta dele sobre falta, na maior parte das vezes, a não ser que seja algo muito fora da caixa, não vai ser um recorte de Instagram, por exemplo, pra rede social da TNT. Então, hoje, o meu recorte não é mais esse. Hoje, a minha vida não é mais essa. Então, hoje, eu vou pra pauta pensando, o que eu posso fazer para ser aproveitado pela empresa? Então, eu faço muito mais perguntas de coisas mais factuais, coisas que, de fato, eu sei que vão render, que tem uma pegada, às vezes, que envolvem um grande nome, porque é isso, né? Eu tô entregando trabalho pra quem tá me pagando, né? E a TV, como é que a gente usa o Nenê? Tipo, na Champions, numa semana de Champions. Se ele falar sobre o PSG, se ele falar qualquer coisa desse tipo, a gente vai usar. Então, eu uso muito esse recorte, mas não é fácil, não. É isso, né? Tu fica numa situação um pouco complicada. Mas, às vezes, tem. Cara, você falou disso... Não sei se... Ah, não. A do Eurico fui eu mesma que fiz. Tu passou alguma sensação embaraçada com o Eurico? Várias vezes. O meu chefe brincava dizer que ele gostava de mim, porque ele, tipo, me olhar... Meu chefe anterior, né? Que já saiu e tal. Porque ele... E ele ia responder, e aí ele meio que... Tá bom, eu vou te falar, mas ele me tratava bem, ele não era, sabe? A gente, uma vez, passou numa situação lá no Vasco... Com o Eurico? É, não. É uma situação de imprensa, mas era com o Eurico. Que tava tudo fechado. Cara, aconteceu alguma confusão. Eu não vou lembrar. Talvez se eu perguntar pra Camilinha, pra Camila Caralho, ela vai lembrar. Mas o Eurico quis fazer uma coletiva na sala dele. Ia todo mundo subir pra sala dele. Sala da presidência. É. E ele falou, vai Globo, Rádio Globo. E aí a gente, na época, e mais um. Ele selecionou quem podia subir. Selecionou quem podia subir. Caramba. E aí o Carlos Gilson juntou com a gente e falou, eu só vou se todo mundo for, vocês fecham. A gente falou, a gente fecha. Aí a gente falou, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Aí ele falou, então não vai ninguém. Aí ele falou, vai todo mundo. Ah. Aí ele queria falar, aí foi todo mundo pra sala. É legal, né? Quando a gente, assim, tem essa coisa. Eu imaginei que ele ia falar, então não vai ninguém. É porque era, eu não me lembro, mas foi alguma confusão que deu. Eu lembro da gente no meio do campo. Eu não me lembro. Foi alguma coisa que deu. Qualquer dia eu vou perguntar pra Camila Carelli, ela vai lembrar melhor do que eu sobre isso. Mas aí foi todo mundo. Aí a gente comprou a briga de todo mundo. Mas as entrevistas coletivas com ele várias vezes. Eu lembro que teve uma que ele falou do Edmundo, não teve? Uma vez que ele falou lá do canal do Edmundo, só que não era pra mim, era pra menina da... Da Fox Sports, né? Não vou lembrar. Ah, o Edmundo nessa época era comentarista da Fox. É, parece. Mas ele começava a me responder e do nada ele falava, não é igual a vocês aí não, ó, do canal. O Edmundo ficava, sabe? Mas comigo eu tinha uma boa relação. Eu perguntava as coisas e ele não era... Mas sempre tinha um climinho, assim, nas coletivas dele. É isso que eu ia te perguntar. Eu lembro que no dia que o Abel foi agora essa última coletiva, foi a minha primeira com o Abel. Aí eu falei, cobrindo, eu só cubro o coletivo até hoje de treinador do Barbieri, não peguei outro ainda. Não, 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 eu comecei a cobrir o clube em maio, dentro do CT em maio, mas eu não ia pra estádio. E estádio eu comecei no Caracas desse ano. Aí eu falei, acho que tu tava no meu lado, eu falei, Lino, como é que é o Abel? O Abel, ele é meio cisudão. Aí tu falou, ó, vai dar quatro, cinco perguntas, ele já vai começar a olhar pra assessoria, ó. Já deu, às vezes ele mesmo corta, nem todo mundo pergunta. Quando ele chegou, eu olhei pra tu e falei, bingo, só não acerto na loteria. Aí eu, aí eu, e naquele, eu lembro que era, tu era antepenúltimo, é o penúltimo, e o Dorileu era o último. Aí quando chegou, ele falou assim, ó, eu já vi que você tá olhando, mas tá acabando, só tem eu e mais dois, tu lembra disso? Aí eu falei assim, aí eu falei assim, cara, pô, o Barbieri é tranquilão na coletiva. Aí eu falei assim, e eu vi que o, não sei se você viu, o treinador do Inter agora, meu Deus do céu. Mano Menezes, o Mano Menezes deu uma mijada no, o Mano Menezes e o Renato Gaúcho, recentemente os dois, o Mano foi ontem, ele deu uma mijada no repórter, meio que falando que, ah, você tá querendo criar crise aqui e tal, então assim, tem, tem, tu lembra de algum treinador, algum personagem que era meio, tu já ia tensão assim pra coletiva, meu Deus, o que que eu pergunto? Será que se eu passar um pouco ele vai vir? O Eurico era um pouco assim, o Eurico era muito assim, tinha vezes que ele já ia atirando pra todos os lados, e vezes que ele era mais tranquilo, mas já havia um clima de tensão, às vezes a gente fala, ei, quem vai perguntar sobre isso, quem vai perguntar sobre aquilo? A gente já falava entre a gente, mas tinha, a galera, porque a gente sabia que ia ter uma resposta, às vezes a gente nem fazia uma pergunta que dava pra ele dar uma resposta mais assim, arrogante, assim, mas do nada ele, tum, dava, ou não, né, tipo, mas comigo ele, com mulher de uma maneira geral, ele às vezes dava uma... Era mais maleável. Uma aliviada, só pra menina da Fox nesse dia, que ele não deu por isso, ele falou, eu sei que você não tem nada a ver lá, com a Eurico falou do Edmundo nesse caso, mas... O Abel deu uma cutucada na Band nessa coletiva. Deu, então, era exatamente assim que aconteceu, o Abel deu. Falou, é, não vou falar não, porque senão vai dar merda, mas ele deixou claro ali, tipo assim, é interesse da Band, afinal, ser outro clube que não seja o Vasco Botafogo, porque não tem a contrata assinada com a Brax, que é o que fechou pra transmitir na Band. Ele falou isso na coletiva. Ele falou não, ele deu a entender. É, ele deu a entender. É, verdade, você colocou melhor. Ele saiu e falou, eu não quero falar nada sobre isso não, mas a Band aí, nananã, é de um... É melhor deixar quieto, ele meteu essa. Ele deu a entender um pouco sobre isso.